oi gente tudo bem esse é o primeiro vídeo aqui no canal e meu nome é lara tavares lara tavares do santo meu instagram vai estar aparecendo aqui também meu instagram vai estar aparecendo aqui em cima também e me segue lá por favor por favor e gente esse é o primeiro vídeo de youtube e eu já tive coragem a gente tem um penteado aqui tá acho que já falei pra vocês por instagram é a gente a luz de ligar porque é um michado que é o vídeo eu tô com vergonha mas grande vamos voltar e nem liga pra menina e não tá e assim não vai ser meu cenário esse mas poderá ser poderá ser tanto nas minhas casas do cenário mas meu cenário principal vou mostrar pra vocês eu vou dar uma organizadinha neles gente dá pra perceber né onde vai ser é aqui na janela em cima da minha coisa porque eu não sou profissional então eu vou a esse vai ser aqui ó eu não sou profissional então eu não vou ter muitos likes então eu tô gravando com o celular e pra comprar câmera e eu tô muito feliz então um beijo pra vocês deixarem um like porque é só um comecinho de vídeo eu vou gravar mais e mais amanhã vou lançar um vídeo mas eu falo obrigada pra vocês tá e beijo eu amei 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 de paixão mesmo mesmo porque eu acho muito fofinho coraçãozinho de vocês eu amo e não me segue no instagram que eu posso estar postando stories turu turu bonitinho tá e esse daqui é o único vídeo no meu eu já tentei de gravar muitos vídeos pode perguntar pra pessoas só que eu nunca teve coragem de postar porque eu já tive só que eu só tive uns inscritos falei cara troquei de celular eu perdi mas é bem legal eu só vou gravar de manhã e quando eu gravar à noite foi sempre que eu gravei à noite e eu ainda não sei dos horários eu não sei dos dias que eu vou gravar vídeo eu vou ter que ver o vídeo desculpa mas esse mês eu vou ter que gravar muito muito vídeo porque porque gente eu tô de férias tô de férias e vai ter uma convidada que vai vir pra minha casa gravar vídeo só que não vai ser agora eu vou gravar alguns vídeos primeiros agora sem ela mas também eu vou gravar alguns vídeos com ela porque vai ver uma convidada que minha casa que é que eu não é vai estar escrito a gente deu branca vai lá seguir ela porque ela vai vir pra minha casa e a gente sempre quer ver esse sonho de criar canal e a gente é muito amiga tipo desde sete anos então ela sempre vai pra minha casa toda semana ou não toda semana não quer dizer todas na série então vai ser muito legal e vai ser uma menina que vai passar aqui de novo então não liga tampa 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 porque ela não gosta eu vou comer vai pra tomar com a mãe daqui agora vai pronto gente ó já coisou aqui a comidinha bem gostosa é uma tapioca de ela é amarelinha né percolhar mentira e aqui tem café com leite de vaca essa tapioca de com massa de tapioca e cuscuz de milho eu não tô provando vai ser a primeira vez é bom meu deus é muito fraco é bom eu gostei gente eu tô mando perder pra vocês a frente de mim alegre E gente eu só gravei esse vídeo pra ter uma ideia de vídeo pra gravar pra vocês eu sei que não vai ser muito bom mas a luz sempre vai estar um pouquinho mais clara um pouquinho mais assim mas tomara que tenha que ser bom pra vocês verem e tomara que seja muito bom então eu desejo muito beijos pra vocês e até que esse primeiro vídeo não vai ter muitos mils mas tomara que o segundo eu não tejo terceiro e quarto muito eu sou muito bonita eu sou muito bonita eu sou muito bonita eu acho mas quando me tem uma renta eu vou ser então assim gente é então assim gente vou deixar eu fazer assim não é eu amo vocês beijo e eu amo eu amo muitas pessoas que ela ainda não conhece e tem hora que algum dia eu conheço né Se eu tô falando baixo, reclamem, falem Claro, se eu tô falando baixo, falam mais alto Eu falo mais alto no próximo vídeo Beijo Amo vocês